E esse tempo não é eterno, a eternidade é só no céu ou no inferno, agora a vida aqui na terra é passageira, a Bíblia diz que ela é como uma sombra, a Bíblia diz que ela é como uma nuvem, como um vapor, glória a Deus, quem de nós pode afirmar que vai estar vivo amanhã? Ninguém, hoje você pode estar dando glória a Deus aqui amanhã, não sei, porque o tempo pertence a Deus, então o assunto é fazer algo dentro do tempo, porque o tempo vai passar, e a Bíblia diz lá no Eclesiastes 3 e 15, que Deus vai pedir conta do tempo que se passou, na última frase do versículo 15 do capítulo 3 do Eclesiastes diz assim, e Deus pedirá conta do tempo que se passou, o tempo que Deus está tentando, você pode usar para o que você quiser, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade, mas aí diz assim, não o seis portanto a liberdade para a ocasião da carne, você é livre, você pode sair desse culto aqui, e ir ali na esquina e fumar um baseado, porque você é livre, só que Deus vai pedir conta desse tempo, que você fez o que a Bíblia condena, que não é para fazer, você pode sair desse culto e dizer, eu vou amanhecer o resto da noite numa bailanta, vou chacoalhar esse esqueleto, e Deus capaz de nem te impedir, porque você é livre, você tem livre albídeo para fazer o que você quer, você pode despedir esta reunião e dizer, irmão, a festa estava lindo, o conto estava lindo, mas agora o resto da semana eu vou dormir de pé espalhado, não vou orar, vou vir domingo que vem a noite do culto, a liberdade é a tua, só que esse tempo Deus vai pedir conta para você, pode fazer o que você quiser, mas você não vai achar, que Deus não vai pedir conta dessas perninhas, que Deus te deu para servir a ele, e você está indo em lugar que não convém você ir, se você pode, dê glória a Deus, se não pode, escute a palavra, porque eu vou ser fiel com o que Deus mandou entregar aqui hoje,